Meninas, vamos fazer uma camisa social masculina, a modelagem. Eu vou trabalhar com uma modelagem de tamanho, tá? Eu vou trabalhar com a medida que eu tenho aqui na minha camisa. Vou fazer um tamanho de camisa bem grande, que aqui marca como 44 a camisa, né? Essa é a minha tabela, né? Então, eu fiz um traço de, deixa eu só ter certeza aqui, deixa eu botar meu pincel ali pra ver se tá pegando certinho. Isso. Ai, isso é meio ruim de filmagem. Aqui, eu fiz um traço em linha reta aqui, eu vou descer, eu emendei o papel, já vou explicar pra vocês porquê. Vou descer 4 centímetros dessa minha reta, eu esquadrei ele certinho pra ficar bem retinha, tá? Eu preciso dessa diferença porque eu vou desenhar frente e costas juntas. Então, eu preciso dessa diferença nesse momento. Lembra que a camisa na frente, ela tem uma diferença das costas? É por isso que eu tô fazendo esse traçado. Aqui tem 4 centímetros, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. 4 centímetros, aqui. Tá. Aqui na frente, eu vou tirar 3, que esse 3 é o transpasse de botões, é pra pôr os botões, tá? Eu vou, nesse momento, nós vamos desenhar ela certinho, pra vocês terem uma ideia por que que ela cai na frente em relação à blusa feminina, que não cai essa parte da frente. Aqui, eu vou trabalhar, nesse momento, vou até deixar meu reguão aqui. Nesse momento, eu vou trabalhar com essa linha aqui. O comprimento da minha camisa é 75. Quase deu no limite aqui. Então, eu vou trabalhar com 75 de comprimento, certo? Eu quero trabalhar a parte superior, que é a parte mais fácil. O ombro dela, o meu degote, no... Se vocês quiserem anotando, é pela tabela de medida. Então, o meu degote é 8, né? 8 por 8. Nesse, nessa, nesse, nessa tamanho que eu tô fazendo, ó. Você vai ligando e vai contornando. Lembrem-se, eu tô usando a linha de baixo. Aqui é 8 por 8. A minha caída de ombro, aqui eu deixei 4, aqui eu vou deixar 4. Quanto é minhas costas? É... Largura das costas, 44. Eu vou trabalhar aqui com 20... 40... Desculpa, 40... Largura das costas... 48. Eu vou trabalhar com 24. Aqui. E vou baixar o 4 centímetros, que é o mesmo que eu deixei nessa largura aqui. E vou fazer a ligação de ombro. Ele é muito parecido. 4 centímetros, ok? Até aqui, beleza, né? Para a altura da cava, eu vou usar o meu ombro, mais 9. Então, eu tenho aqui... 16,5. Então, pra cava, eu vou usar o 16,5, mais 9. O que vai dar? 1,5, 4 e 5. 9, 6, 5. 25,5. Essa é a minha cava. Então, eu peguei o ombro, mais 9. É igual a cava. 25,5. Viu como mudou? É isso que mudou. Aqui vem o 25,5. Aqui só quero botar o meu 24 certinho, pra ele ficar bem certinho. Isso. Isso. É aqui mesmo. E traçamos o nosso molde. Ok? Aqui ficou com esse valor, 25,5. Agora nós vamos para o tórax, que é o contorno de peito. 120. 3, 6, 9, 12. Dá 30. Logo abaixo, sempre só partindo daqui. Aqui não faz parte da blusa na questão de medir. Ok? Quadril provavelmente é o mesmo. Por quê? Porque ele... Seria uma pessoa normalmente magra e reta. A camisa do homem é reta. Se por acaso... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Se por acaso ele for meio cheinho aqui na parte de barriga, aí beleza. Aí você tira... Você tira... Também a... Ah, essa tinha uma dúvida. Você tira também a barriga. Vamos supor... Ah, prof. Mas eu quero que ele... Que ele seja... Ele é mais gordinho. Ok? Então vamos tirar. Vamos tirar um pouquinho mais na parte de cintura. Ah, não, prof. Eu quero ele mais acinturado. Divida o meio aqui. Ó. Aqui nós estamos com 22 no meio, ó. Divide o meio e faça uma cinturinha, se você quiser. Vou fazer pra você ver, ó. Então, ela vai mais puxando pra aquela camisa slinda aí. Pra aquela camisa mais basiqueta, né? Ó. Aí ele deu. Não tem pence? Não. Nesse caso, dessa aqui não vai ter. Né? Porque é uma camisa base. Depois você decide se quer fazer com recorte. Aqui na cava, bem no centro, você vai subir... Vai entrar novamente um centímetro e meio, como a gente já vinha fazendo nas peças até agora, ó. Ok? Aqui deu um centímetro e meio, né? Essa abertura. Essa é a camisa, meninas. Não tem segredo. Detalhe. Agora isso aqui já faz parte da camisa. Ok? A gente levanta... Ah, eu vou dividir o meio que é mais fácil pra vocês entenderem. Vocês pegam aqui, ó. O meio da nossa... Da nossa... Desse retângulo daqui aqui, pra você achar onde você quer pôr o bolso. Eu gosto de fazer assim, ó. Sete centímetros partindo da... Daqui. Aqui eu uso tudo. Então, é esse tanto aqui, ó. Sete centímetros. Pra você saber onde vai o bolso. A altura do bolso, eu costumo subir um pouquinho mais aqui, quatro centímetros além da... Quatro centímetros além da linha. Detalhe. Quanto é o meu comprimento de bolso? É opcional, é gosto aqui. Eu vou fazer com doze esse. Doze. E por onze. Acho que já tá bom. Só vou deixar desenhadinho. Que vocês já acostumaram que eu deixo desenhado na peça, né? Ó. Mas é... Aqui é onde você quer mesmo. Não tem essa de... Aqui é o nosso bolso, ó. Aqui ele ficou com doze. E aqui ele ficou com onze. Certo? É só isso. É opcional isso aqui. Aqui a cintura também é opcional. Você tira dois, tira um. O que você achar melhor. Ok? Essa é a frente sem segredo, certo? Certo. Vou dar uma puxadinha, porque agora nós vamos trabalhar as costas dela. Eu vou fazer uma linha reta. Só pra vocês terem uma ideia, que eu não cortei o papel, nada. Ok? Tá aqui. Agora nós vamos trabalhar as costas. Lembra dessa margem de quatro centímetros? Ela vai começar as costas aqui em cima. Quanto era meu pescoço? Meu pescoço era oito. Ela vai começar aqui. Quanto de altura? Esse quatro que aqui está. Certo? Tá aqui meu pescoço. Quanto que eu tinha de ombro? Dezesseis e meio. Ou o meu vinte e quatro, que vai dar no mesmo, né? Olha aqui, ó. Meu vinte e quatro aqui. E vou ligar o ombro aqui, ó. Vai dar o mesmo dezesseis e meio. Não tem erro? Certo? Ok. Quanto vai dar daqui até aqui? Vinte e nove, vinte e cinco e meio. Vinte e nove e meio, né? É. Então, eu gosto de usar essa linha reta aqui, ó. Nossa, minha mão ficou horrível. Essa linha reta aqui da cava, ó. E aí eu já vou aqui e já desenho a cava do meu... Deixa eu só esquadrar ela certinho aqui. A cava da frente. Aqui eu já mediria a cintura. Por isso que eu uso o mesmo papel junto. A cintura. E aqui eu já uso a linha de barra. A linha de reta também. Mas, é opcional. Pode fazer as mesmas medidas. Aqui, esse aqui fica mais fácil. Ó. Aqui agora eu vou fazer a ligação de... Deixa eu só ter certeza que deu vinte e quatro. Quanto que é o meu punho aqui? Trinta. Aqui é meu... Trinta. E aqui é trinta. Aí eu fecho essa ligação aqui. Certo? Agora eu vou descer a cava, ó. Sem erro. Vou deixar as linhas retas. Por isso o esquadro. Percebe a diferença? O porquê? Ela cai pra frente. Ela faz parte aqui porque tem fita. Não tá pegando na fita. Aqui eu entrei um centímetro e meio. Aqui não se entra. Aqui só faz isso aqui, ó. Certo? Ok. Fácil, né? Tá pronta a minha camisa. Ah, prof, mas eu quero fazer com recorte nas costas. Ótimo. Vamos dividir ao meio. E vamos traçar. Esse é pra aquele recorte da camisa masculina. Certo? Ah, mas eu quero aquela preguinha atrás. Ok. Vamos alimentar aqui. Vamos aumentar um centímetro e meio. Uma preguinha de três centímetros. E vamos descer um centímetro e meio aqui. Vamos descer em linha reta. Esse é pra prega, se vocês quiserem, tá? É opcional essa prega. A maioria não gosta mais hoje em dia, não. Se vocês estão orgulhados, não querem mais. Ok? Aqui vai ser dobra do tecido. Aqui também. Dobra. Pode cortar inteira? Pode. Pode tirar isso aqui fora? Pode. Aqui assim, recorta aqui, ó. Isso aqui é recorte. O que mudou? Só mudou a cava. Aqui elas estão retas. Ah, mas você quer fazer ela mais longa as costas dela. Ok. Vamos fazer com quanto? Com mais sete. Aqui também é opcional. Liga ela a lateral. Se você quer só atrás. Ah, prof, eu quero com uma curvinha. Então, você sobe cinco centímetros aqui. E faz a mão livre. Ó. Aqui você vai subir o mesmo cinco centímetros. Porque elas têm que fechar as duas laterais juntas. E vai vir aonde? Aqui embaixo, ó. Cá está a nossa... Aqui é dobra das costas, né? Esse é costas. Cortar duas vezes. Aliás, uma vez com o tecido dobrado. Essa aqui, uma... Essa aqui pode ser duas, porque quando é costa é duplo, né? Duas vezes com o tecido dobrado. Aqui duas vezes. E os bolsos. Certo? Fácil, né? Essa é a camisa masculina. Deixa eu recortar ela pra você ver como ela está sendo simples e fácil. Aqui faz parte. Como eu sempre explico pra vocês, eu não costumo comprar... Não costumo desenhar colarinho. Mas se quiser, dá pra desenhar. Poderia até desenhar. Eu vou desenhar nessa aqui. Mas você pode comprar de pronto. Ó, eu vou tirá-la reta. Eu não vou tirá-la com cintura, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como ela está. Agora eu quero desenhar a manga pra vocês, porque a manga é diferente um pouquinho da feminina também. Ok? Aqui está. Eu quero mostrar a cava pra vocês, a diferença de cava. Aqui é pra cortar, tá? Eu só vou deixar inteiro pra não perder ele nesse momento. Mas vocês podem cortar e fazer com aquela emendinha. No caso da xadrez, ali em cima vocês podem colocar ela um pouquinho mais... Com o tecido já invertido, né? O xadrez fica muito bonito. Vocês têm que comparar quando vocês fazem molde separado. Por mais que vocês medem, tem que comparar as laterais. Ver se elas vão dar certo, ó. É pra fechar aqui certinho. Se não der, arrumem as curvaturas. Lembrem-se que vocês vão costurar ela. Ela vai fechar aqui, ó. Ok? Olha a diferença. Ele vai descer esse valor aqui, ó. Você vai costurar o ombro com o ombro. E aí ela vai descer esse valor aqui, ó. Ó, ela vai descer tudo isso aqui, ó. Então, ela é a diferença que dá nas costas do masculino. Certo, meninas? Vamos fazer a manga? Vamos. Bom, pra nós traçarmos a manga, ela é da mesma forma da outra com o papel dobrado. Ó, emendei e dobrei o papel. Eu vou precisar da largura da minha manga. Quanto é a largura desta manga? É diferente também da outra, tá? Você vai traçar com o papel dobrado a metade das costas mais dois. As tuas costas foi quanto? Vinte e quatro, né? Eu vou separar com as tuas costas. Suas costas foi vinte e quatro, mais dois, vinte e seis. Então, é as costas, mais dois. Costas. Retalhe das costas, né? Meia costas, mais dois. Que é igual a vinte e seis, no meu caso aqui. Pelo comprimento da manga. A minha manga, pela tabela... Deixa eu ver minha tabela. Movimento da manga, sessenta e cinco. Então, eu vou aqui, vou até o sessenta e cinco, pra fazer já com o pulinho inclusivo, meninas. Aqui embaixo, novamente, eu vou fazer o mesmo vinte e seis. E vou fechar esse retângulo aqui. Então, é as costas, mais dois. Aqui, esse ficou simples, né? A metade das costas... A altura da cabeça da manga, nesse caso, é a metade do vinte e seis. Cabeça da manga. Cabeça. Manga. Metade desse retângulo. Então, é a metade da manga, né? A altura da cabeça da manga é a metade da manga. Meu Deus do céu, como suja que ficou. Vai ficar com treze. Aqui. Treze. Aqui. E vou traçar. Certo? Agora, eu vou dividir isso aqui ao meio. Nossa, aqui tem treze. Não tem treze. E aqui tem? Ali tá tudo. Ali tava tudo. A metade desse vinte e seis aqui, eu vou traçar novamente aqui. Certo? E a metade desse treze, que é seis e meia. Certo? Então, cabeça da manga é a metade desse valor. Certo? Ficou com treze aqui, ó. Só pra vocês ficarem marcado do lado de cá, que ficou mais fácil de visualizar. Treze. Aí, dividi ao meio e marquei ao meio. Agora, eu vou traçar em linha reta, pra vocês entenderem pontilhado. Sobe um centímetro e meio. Mesma coisa. Aliás, desculpa. Desce um centímetro e meio, sobe um centímetro e meio. E vem em linha reta. Em linha curvas. Olha aqui, ó. Esse aqui faz parte da camisa. Mudou pouco a coisa, entenderam? Mudou pouco a cabeça de manga, hein? Só isso. Agora, nós temos um punho pra fazer. Contando do punho, vinte e oito. Vai dar quatorze aqui. A altura do punho é, em média, seis centímetros. A média, mas varia muito de cada modelo de camisa, tá? Ó. Ok? Se você for tirar, tire até aqui, com o braço dobrado até aqui. E aí, você faz essa ligação aqui. Ai, desculpa. Aqui tem que aumentar dois centímetros. Isso aqui, se você quer sem prega. Se você quer com aquela preguinha que tem a camisa masculina, ela tem que ir até aqui. Isso aqui é com prega. Sem a prega. Isso aqui com a prega. Aqui é o punho. Tá? Pode dar uma arredondadinha aqui? Pode. É opcional. Ó a nossa manga aqui. Quero mostrar outra coisa pra vocês ainda. Isso aqui é opcional, essa curvinha do punho, tá, menina? Aqui você talha ela por fora. Pela parte maior. Ok? Ó, pra vocês entenderem bem a minha manga. Aqui é o meu punho, vou tirar fora. Opa. Aqui é com dobra em cima. Se quiser, né? Dobrar. Duas vezes aí. Duas vezes. Agora aqui, vocês percebem que ela tem essa diferença. Essa aqui é a frente dela, ó. A frente da camisa. Deixa eu ver certinho. Aqui não tá muito bem isso aqui não. Certo? Ó a diferença, ó. Abre. Bem no centro aqui da parte de trás. Você vai fazer. Na feminina faz com 12. Na masculina faz com 15, 16. Porque tem dois botões aqui, ó. Né? Isso aqui é a chamada carcela. Na parte das costas da manga. Aí você vai abrir ele. Só a parte de trás. Ok? Essa é a manga. Tá menor? Sim. Porque aqui vai a preguinha, né? Ok? Vamos fazer um... Um colarinho também. Pra vocês verem como é que desenham o colarinho. Ainda aqui na manga, meninas. Quero mostrar o negócio. Eu peguei essa regra curva aqui, ó. A tensa curva. Você pode tirar um pouco. Se você achar que a manga está muito larga, ó. Eu acho que está. Então você pode tirar um pouquinho aqui embaixo do braço, ó. E aí você tira... Ó. Fica mais... Não fica uma manga tão larga, né? Hoje eles não gostam, mas as mangas tão largas, ó. Ela já fica mais elegante. Já fica com uma forma mais bonita. Pra desenhar o nosso colarinho. Nós vamos dobrar o nosso papel. Eu vou desenhar ele pra vocês. Mas você pode comprar ele pronto, como eu falei. Tem lojas de aviamento que tem. Mas tem região que você não vai encontrar. Então, eu vou desenhar. Ó. Esse é o pronto, ó. É só encapar. Dá pra comprar ele separado aqui, ó. Ele corta aqui também. Então, vai depender do que você buscar, né? Onde você buscar e o que você buscar. Você precisa ter a medida do pescoço da tua camisa. Então, tu vai aqui. Você pode fazer isso aqui. Fica mais fácil pra você entender, ó. Coloque ombro com ombro. Como se ela já estivesse costurada. Nesse caso, você pode tirar a medida depois. Porque você já costurou também. Não quer dizer... Né? Ó. E você vai desenhar ele em volta. Vai tirar a medida certinha. Opa. Vai cair ali. Em volta do pescoço, tá? Ó. Até o finalzinho desse transpasse de botões. Que esse faz parte dos botões, né? 25. É, 25 dá aqui. Então, a metade deu 25. Você vai tirar o 25 pela... Com o tecido dobrado, né? Eu vou tirar o 25 aqui, nesse caso. Ó. E vou traçar ele. Certo? Quanto que eu vou fazer? Esse modelo eu vou fazer com 9. Pra vocês terem uma ideia. 9. E vou dividir no 3. Certo? Aqui também. 9. E vou marcar aqui no 3. E vou traçar. Vou fechar meu retângulo aqui, ó. Toda gola, você tira a medida assim. Qualquer gola, você pode desenhar. E você vai desenhar aqui. 3. Ó. Já tá aqui o pé do colarinho. Aqui a parte de cima do colarinho. Aqui você vai sair. 2. E subir. 2. Menos. Também pode. Tanto faz. Só vou marcar o meio aqui. Só pra você ter uma ideia. Onde é o meio. 12 e meio aqui, ó. Esse aqui é o meio do meu colarinho. Só pra gente ter uma... Uma ideia de onde nós vamos. E você vai vir aqui. Nesse caso, você pode até usar o... Ops. Na onde eu subi. Aqui você subiu 2. Aqui você sobe também 2. 1 e meio. Vou subir aqui. Ó. E ele vai passar. Ó o bico do colarinho, ok? Certo? Aqui eu vou sair. 1 e meio também. E vou subir 1 e meio aqui. Então ele vai vir assim, ó. Pra isso você tem esse pé aqui. Pra dar essa desenhada dela aqui, ó. E aqui ele já tá com 1 e meio, né? Então ele vem, ó. Certo? Enquanto que eu saí aqui, ó. Nessa linha, ó. Mesma coisa. Então eu vou vir com ele até aqui. E vou sair com ele. Eu posso vir com ele quadradinho. E terminar assim. Mas eu gosto dele redondinho, ó. Eu acho mais bonito o colarinho assim. Certo? Tá aqui o nosso colarinho. Porque eu fiz com 25 e eu botei 1 e meio. Deu 26 e meio e que era o que tinha lá. Então você tem que aí confirmar. Ah, não deu? Diminui um pouquinho a gola. Não tem problema. Esse tanto que você aumenta aqui, você tira aqui. Ó. Certo? Olha a nossa gola. Vamos abrir ela pra ver. Cá está ela. Ela é uma camisa grande. Ah, prof. Mas eu quero separar o pé do colarinho do colarinho. Né? Aqui nós separamos, ó. Não tem aquelas camisas que tem essa parte aqui feita separada e emendada. Fica muito bonita, ó. Certo, meninas? Aqui está o nosso colarinho. Mas pode comprar ele pronto também. Ó, tá aqui ele pronto, ó. O problema é que quando você vai comprar ele pronto, você tem que saber que daqui até aqui tem que dar o teu pescoço. Dessa ponta, nessa ponta tem que dar o teu pescoço. Certo? Ó, ele aqui, ó. Se eu fosse colocar ele aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Ó. Ele dá uma forma bem legalzinha, ó. Claro que esse aqui não dá. Desse aqui eu ia precisar dois. Num dos vídeos que eu tenho aí, eu fiz isso. Eu cortei o colarinho, dois pequenos e fiz um grande. Naquele vestido camisão, xadrez vermelho, aquele está assim. O colarinho. Certo? Está aqui o nosso desenho de colarinho. Nossa manga. O nosso punho. A nossa camisa. Está toda aqui. Camisa masculina. Se eu não quiser a camisa masculina com barra atrás, com prega atrás, eu dobro aqui. Está resolvido daí, ó. A camisa, a manga, o punho, está tudo aqui, né? Só faltou aqui, para efeito, o próprio bolso. Se vocês quiserem fazer o bolso já. Eu gosto, quando eu faço modelagem, de deixar tudo pronto. Porque na hora de botar no tecido, eu gosto de ter certeza que ele vai dar.